. Senhoras e deputados, senhores deputados, reaberta a sessão. Senhoras e deputados, senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 15º, deciso 3º da linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, às 15 horas, em ambiente virtual, com a afinidade de apresentar, de apreciar o projeto de lei nº 108, de 2021, de autoria do novo deputado Paulo Fiorillo e outros projetos que estão anexados. Está esgotado o projeto da presente sessão. Sobre a nossa votação eletrônica, nós não estamos conseguindo votar ainda no aplicativo, porque vários deputados não fizeram ainda o cadastro. Se pudesse, a próxima votação, se a gente conseguir dar o cadastro aqui, nós poderíamos fazer isso com muito mais agilidade em cada um dos deputados. E, se não houver isso, o que nós estamos pedindo? Assim que a gente botar em votação, só para que a técnica dê tempo, peça pela ordem, a técnica coloca vocês em vídeo aqui no retorno, e aí faz a votação. É muito mais rápido para todos nós. Muito obrigado a todos. E até às 15 horas, com a presidência desse Congresso de Comissões, do deputado... Tem uma questão de ordem. Desculpa, deputado Estevam Galvão. Tem uma questão de ordem. Deputado Estevam Galvão. Senhor presidente, o Congresso é só para o projeto do Paulo Fiorillo ou nós temos também um projeto de autoria do governador? Só do Paulo Fiorillo e mais dois ou três projetos que estão anexados. Ok, obrigado. Deputado Carlos Gianazzi, uma questão de ordem. Pois não, deputado Carlos Gianazzi. Liberou. Está me ouvindo? O presidente, me ouve? Ouço bem. O cronograma da votação. Vai ter o Congresso de Comissões. E como que fica a votação desses projetos? Tem previsão? Essa é uma pergunta. Outra questão é sobre o cronograma da semana que vem, porque tem esse feriado, a Assembleia vai funcionar. Nós estamos, deputado, assim, se for aprovado, dependendo do horário, nós podemos chamar hoje ainda, amanhã, desculpa, tem que ter um dia, porque tem que haver a publicação, mas nós podemos chamar para amanhã, às 10 horas da manhã, para a votação. Hoje não haverá o pequeno expediente, seu presidente, a sessão virtual? Tribuna Livres abre, tem todos os dias, deputado. Quando não coincide, só não terá quando coincidir com alguma sessão nossa. Tem uma questão, pela ordem do deputado Estevam Galvão. Desculpa, tem uma questão de ordem do Paulo Fiorillo primeiro. Desculpa, deputado Estevam. Paulo Fiorillo. Qual a questão de ordem, deputado Paulo Fiorillo? Senhor presidente, minha questão de ordem diz respeito à votação eletrônica. Foi enviado aos deputados, os deputados receberam por e-mail, a orientação de cadastro e a senha, para o login. Eu não consigo conectar com a senha disponibilizada e nem com o meu nome. Eu queria solicitar a assessoria técnica ou quem o senhor designasse, para que pudesse verificar se é o mesmo problema com os outros deputados que ainda não tiveram acesso à votação eletrônica. Obrigado, deputado Paulo Fiorillo. O técnico da casa vai entrar em contato com o nobre deputado. Um pela ordem, deputado Estevam Galvão, e uma questão de ordem, deputada Janaína, para que a gente possa encerrar esta sessão. Deputado Estevam. Excelência. Na pauta... Excelência, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Na pauta de ontem, constava no Congresso também o projeto 124 de autoria do governador. Esse projeto não entra no Congresso hoje? Não, esse não. Esse ainda não. Uma questão de ordem, deputada Janaína. Deputada Janaína Pascoal. São dois minutos. Como a V. Exª falou, na hora de ir amanhã às 10, eu queria primeiro lembrar a V. Exª que esse é o horário da CCJ extraordinária para debater a calamidade pública solicitada por vários municípios, estabelecer critérios. Então, só para recordar. E voltando um pouquinho no projeto do deputado Fiorillo, todo o nosso debate no Colégio de Líderes, na segunda-feira, foi no sentido de que nós aprovaríamos para construir um projeto comum da Casa. É isso. E, então, como eu gostaria de introduzir alguns pontos, sobretudo a questão do soro, eu pergunto à V. Exª, nós vamos fazer um texto comum ou eu devo preparar um voto vista, por exemplo, um voto divergente? Porque se nós já estabelecemos a maneira de trabalho, entendeu? Eu queria já poder agilizar... Primeiro, deputada, realmente tem confusão de horário, nós não podemos fazer, se porventura, passar hoje ou amanhã, porque já está marcada a CCJ. Então, nós marcarámos na parte da tarde, amanhã. Bem lembrado. Então, isso foi um equívoco da minha parte. Segundo, eu acho que apresentar um voto em separado, eu acho que é mais produtivo para a gente poder discutir ponto a ponto. Eu acho que é muito mais produtivo para o Congresso de Comissões se for um voto em separado. Quem sou eu para falar, porque eu não faço parte, mas eu acho que é mais produtivo, porque aí bate ponto a ponto, ver o que pode colocar um ou outro para fazer ali na hora um substitutivo que possa acomodar todos os interesses. Então, eu acho de extrema importância, se puder fazer um voto em separado, é pertinente, sim, deputada. Obrigada, presidente. Obrigada. Bom, não havendo mais... esgotado o projeto da presente sessão, está encerrada esta sessão e convocada a reunião para as 15 horas. de terrasa da presente... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma